Ok, há projetos que eu gosto de acompanhar desde a sua startup na Indiegogo, e neste caso é de um Powerbank que eu estou em desejo parte para vos trazer este conteúdo, Storm Liquid 2 ou Storm 2 Liquid, não sei, e esta é a experiência de advoca. Quantidade de cabos, bem, é louco, gosto de bolsa de transporte, malta apaixonada pelos componentes, tecnologia, as baterias à mostra, a forma como estão ligadas, aqui a placa, sem dúvida que isto é o mestre dos Powerbanks. E o manual é capaz de ser o mais pequeno e resumido que alguma vez vi, mas também se fosse muito mais que isto, eu também não lia. É este tipo de coisas que me entusiasmam. Está aqui um design baseado tipo no Cyberpunk, vocês conseguem para além de ver os componentes todos, que controlam a gestão das transferências de energias de um lado para o outro, tem aqui uma quantidade de sistemas de segurança, vocês conseguem ver a marca e as baterias que eles utilizam, neste caso são quatro, fazem um total de 93.5 watts hora, ou seja, o limite para viajar é de 100 watts, este está abaixo, mas tomar a decisão de pôr tudo completamente transparente e nós vermos estes componentes, entusiasma-me, empolga-me, é isto que a tecnologia para mim significa. Mas só tenho receio aqui de uma coisa, é que este plástico mais tarde ou mais cedo se calhar vai ficar arriscado, vocês depois utilizam isto para viajar e essa coisada toda e depois já não fica assim esteticamente tão agradável como se calhar outras soluções, um risco não se vai notar tanto como este. Em relação às portas temos DC 75 watts, este USB-C é o único que consegue carregar 100 watts, 18 watts no USB-A e 30 watts neste USB-C. Agora, na prática, tenho aqui Redmi Note 11 Pro Plus 5G que vem com o carregador da caixa de 120 watts, quero ver qual é que vai ser a velocidade de carregamento com este powerbank no USB-C. Gastei a bateria toda, está com, conseguem ver, 2% de bateria, ou seja, se tivesse 80% ou 90% não ia conseguir chegar nem perto para aí tipo de 30 watts. Tchau, ligado, é pá, muito giro este display, já vou explicar a parte aqui do menu, olha, olha, está a aumentar, está a aumentar, está a aumentar, 50, 60, aí 70, 87, 60, quase a chegar ali aos 88. Eu acredito, mesmo com o carregador da caixa de 120 watts, é num período muito curto, como foi provado em outros vídeos. Vou lá deixar aqui a carregar um bocadinho e fazer aqui um teste de temperatura. Veja, até mostra carregamento rápido. Depois de 6 minutos, a temperatura está muito bem controlada, 30 graus ali, é pá, a ver estes interiores todos a funcionar e agora mostrar-vos a temperatura, é super interessante. As baterias também estão com uma temperatura praticamente assim, ambiente, aliás, o telemóvel é o que está a aquecer mais, com temperaturas a chegarem quase aos 40 graus. Sim senhor, acho que está a fazer uma boa gestão, o máximo acho que é 32. Eu comecei a carregar às 18h04. Tenho 57% de bateria, ou seja, eu comecei com 2, consegui pôr em apenas 10 minutos 55% de bateria e esta bateria de 25.600 mAh ficou com 89% e eu comecei com 100%. Ou seja, gastou 11 para pôr 55 neste telemóvel. Teoricamente, consegue carregar este telemóvel cerca de 4 vezes à vontade. Agora, o display. Não, primeiro vamos fazer aqui um teste e eu tenho curiosidade. 3 aparelhos ao mesmo tempo. Primeiro, iPhone. Pau, recebi agora o alerta. Está a carregar. OnePlus 10 Pro. Pau. Põe. E agora, o terceiro telemóvel. Tau, tudo a carregar e tem aqui a indicação. As portas estão todas a carregar. É um display pequeno, mas tem aqui uma quantidade de informações. Tem a voltagem, tem a percentagem da bateria. Temos aqui o relógio que está ainda preciso configurar. A temperatura das baterias e a temperatura com os componentes eletrónicos. E depois, se carregarmos neste botão, vocês podem passar. Olha, no USB-C1 está a carregar a 72 watts. O USB-C2 está a 6.7 watts. E o USB-A está a 10 watts. Gosto muito de ter este tipo de informação disponível. E depois, se ficarmos a carregar, Pau, passamos aqui ao outro menu. Que vocês podem ter acesso a mais umas configurações aqui da porta DC. Se ficarem a carregar, podem depois configurar as voltagens de entrada e de saída. Mas para voltar para trás é aqui no X. Então, tenho que voltar a carregar outra vez. A informação da bateria, as voltagens de cada uma das baterias. Para vocês terem a perceção se estão bem balanceadas. Agora temos 90 watts hora. Ou seja, não temos os 93 e meio watts hora disponíveis. Os ciclos que já fizeram deste powerbank. Neste caso, só fiz um. Só carreguei uma vez. E está completamente a 100%. E depois a temperatura, se querem Celsius. Configurarem aqui algumas coisas do display. Ficam a carregar. Se querem um minuto, que fique disponível. Cinco minutos, ou então que desligue completamente. Display Direction. Inverso. Aqui acho que desligam por completo este powerbank. E, finalmente, se quiserem sair deste menu, voltam ao menu inicial com esta informação toda. Veio mesmo a calhar este projetor. É o iMax Go Advance, que tem um carregador de 65 watts. Mas, reparem, está agora a puxar cerca de 50 watts. E, em vez de estar limitado à bateria aqui do projetor, à volta de uma hora e meia, posso começar a ver aqui, tipo, a saga inteira do Star Wars. Como fosse o rei das meldas. Mais outro exemplo aqui visual da capacidade aqui do Storm Liquid 2, Mavic Mini 3 Pro. E tal, está a carregar o comando. E tal, está a carregar o drone. E tal, carregar aqui a Sony Alpha 7S III. Espetáculo e também dá para carregar o MacBook Pro 16. Por isso, se eu tiver que ir a algum evento, esta bateria vai de certeza absoluta comigo. Vejam, agora a carregar os 3 telemóveis ao mesmo tempo. Temperatura aqui neste componente. Está a chegar perto dos 38. 36 aqui. 38 é ali o máximo. Interessante. Ou seja, acho que só faltava aqui uma característica para tornar este powerbank perfeito. Carregamento wireless em uma destas superfícies e que tivesse também esse componente completamente transparente para vermos aqueles coils assim todos redondos. Acho que era o carregador perfeito. Eu sei que é caro à volta de menos de 200€, mas oferece uma quantidade de coisas. E a possibilidade de conseguirem carregar com um painel solar também torna este powerbank interessante. Embora haja carregamentos com painéis fotovoltaicos relativamente baratos para os vossos telemóveis, também podiam utilizar esse tipo de solução para carregar depois esta bateria. Agora, uma coisa, digo-vos, normalmente essas baterias que há aos milhares, bem mais baratas do que esta, não sei da veracidade quando eles dizem tipo, tem 20 mil, tem 30 mil, tem 50 mil, mil miliamperes. Já vi malta a descarregar essas baterias para ir de 30 mil miliamperes até zero e depois pôr até 100% e na realidade nem chegam a ter 10 mil miliamperes. Esta não, vocês conseguem ver as baterias que estão a utilizar, conseguem ter a referência, é super giro. Empolga-me, gosto, é caro, mas parece uma peça tecno-design. Tecno-design, é, vou acabar um vídeo assim. Este foi o meu vídeo, like, subscribe a essa coisada toda e vemo-me no próximo vídeo. Tchau! Tchau!